Agora, convidamos o pediatra, autor dos livros Genética Baseada em Evidências, Síndromes e Heranças e Síndrome de Dar Aspectos Clínicos e Odontológicos, o Sr. Zan Mustache. Bom dia a todos, a todos. Senador Paulo Paim, senhoras e senhores, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês alguns momentos que talvez resumam 40 anos de convivência com a questão da similidão. E quando eu trago esses 40 anos em 10 ou 15 minutos, não fica fácil de trazer essa situação tão chamada de vulnerável, mas que eu entendo que nós temos muito a comemorar. Lourdes, me perdoe, mas nós temos muito a comemorar. Há 40 anos atrás, o indivíduo constitucional não tinha as oportunidades que hoje tem. Hoje, talvez a melhor palavra que nós temos que usar e que talvez venha a ser ou continua sendo o alicerce da nossa fala de uma forma contínua, deva ser oportunidades. E estão nas oportunidades as condições de todas as formas, educação, nutrição, saúde, qualquer modelo que a gente venha a abordar, a palavra tem que ser oportunidade. Se eu sou médico hoje é porque eu tive oportunidade, não porque eu quis. Aquela história de querer e poder, vírgula, querer e poder desde que você tenha a oportunidade. Se você não tiver oportunidade, não adianta você querer e muito menos poder. Nós estamos também representando o IPDSD, que é Instituto Ibero-Americano de Direitos da Pessoa Consumidão. E se vocês forem ver esse emblema, essa logomarca, ela tem uma curiosidade. Esses três ícones que vocês estão vendo, me perdoem aqui um pouquinho. Essas três não acendeu? Opa, acendeu. Acendeu. Essas, bom, tudo bem, vamos lá ver se consigo localizar aqui melhor. Esses três não são três cromossomos 21. É uma simbologia de uma planta que é basicamente o figo da Índia. E isso aí, a parte de baixo, a palma do figo da Índia, isso aí são os três frutos do figo da Índia. Para quem reconhece o figo da Índia, é uma fruta que tem muitos espinhos, difícil de ser pega, para pegá-la tem que ter muita cautela, porque senão vai se machucar. Entretanto, quando a gente souber como pegar e abrir, vai ver o quanto ela é saborosa e o quanto ela é doce por dentro. E, por exemplo, a tradução do indivíduo com assimbordal. Todos têm medo, todos têm preocupação, todos desconhecem. Mas, na hora que souberem como fazer, vão ver qual é o produto saboroso e de ampla possibilidade. Eu quero frisar também que nós estamos num momento peculiar onde o Dia Internacional da Cine de Down, dia 21 de 3, por isso é Dia Internacional da Cine de Down, está sendo comemorado em todo o país e nós estamos fazendo o quarto simpósio internacional da Cine de Down em São Paulo, que é dia 22, 21 e 22, 21 à noite de abertura e 22 será o evento como um todo. E é claro, tudo é licenciado, então nós temos várias situações onde eu tenho o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que, não tenham dúvida nenhuma, é uma estrutura de saúde que dá, sim, a melhor qualidade de saúde, e eu vou dizer para vocês, mundial, a pessoa com consumidão. As pessoas da mesa talvez não estejam a par do que nós temos hoje de atenção à saúde e consumidão no país, nós somos os melhores do mundo em atenção à pessoa com consumidão. Nós ultrapassamos o domínio que era da Espanha com relação à atenção à saúde. Nós perdemos, sim, o conjunto inteiro só para a Espanha, porque eles têm um conjunto assessorado por pesquisa, onde a pesquisa lá está muito bem alicerçada na condição de ofertar melhores condições. É só por isso que a gente pede para a Espanha, mas para a saúde nós ganhamos. A título de complementação também, eu preciso frisar que eu tive uma rápida oportunidade, faz uns cinco anos, de ser chamado ao Canadá para atender uma mãe grávida, cujo diagnóstico dessa gestação era um diagnóstico provável de feto com consumidão, e a indicação era, interrompa, legislavelmente colocando, governamentalmente colocando, interrompa essa gestação. E a mãe me chamou para socorrê-la no sentido de tentar atender essa criança na sala de parto, com medo, inclusive, que essa criança sofresse consequências no momento do nascimento. Essa criança nasceu comum, abre parênteses, sem ensino de Down, ia ser interrompida. Ora, perguntei para o colega, e agora? Ah, o casal faz outro. Isto é o valor à vida que os outros dão, diferente do que o Brasil dá, completamente diferente. O Brasil teve uma diferenciação de 40 anos para cá, muito além de qualquer outro país com relação à atenção da pessoa com ensino de Down. Antes, nós não operávamos as crianças com síndrome de Down em termos de cardiopatia congênita. Hoje, quem opera é o chefe do serviço. Quem tem o melhor protocolo de atendimento é realizado pelo Ministério da Saúde desse país. É o protocolo de atenção aos direitos da criança com síndrome de Down. Esse protocolo está definido como direitos bem colocados e descritos em 12 de 11 de 2012, publicados. Nós temos toda uma atenção muito bem estruturada. É claro que sempre eu quero mais, eu acordo com vocês plenamente, Lourdes. Eu acordo com toda a mesa plenamente, quando eu não fico satisfeito. Não, eu tenho que entender o seguinte, os momentos ocorrem oportunamente, eu tenho que conquistar e querer mais, claro. Concordo plenamente do querer mais, exigir mais, exigir mais do governo, exigir mais de toda a sociedade. Mas eu preciso lembrar o seguinte, nós temos, primeira coisa, a grande preocupação que tem que ser no país é uma preocupação relacionada com nutrição. Porque se eu não tiver nutrição, eu não estou falando de fome, estou falando de nutrição, porque o Projeto Fome Zero já foi conquistado, já tivemos a glória do Projeto Fome Zero. Eu não vou discutir isso. Estou dizendo questão de nutrição. Eu preciso nutrir meu povo, nutrir a população com síndrome para a segunda instância, dar educação. E quando tiver nutrição e educação, eu vou ter aí a intenção e a possibilidade de ter a saúde. Portanto, sendo médico, eu estou colocando a saúde em terceiro plano. Olha que curiosidade. Então, eu tenho nutrição, educação, e é claro que a educação me ensina a lavar as mãos antes e depois de comer, ou antes ou após ir ao banheiro, o que vai me fazer com que eu tenha uma saúde adequada a partir de uma educação. Muito bom. Voltando. Eu tenho, sem dúvida nenhuma, algumas situações para mostrar para vocês, para traduzir alguns momentos peculiares. Em 1990, a população brasileira era de 1 milhão, perdão, 146 milhões de habitantes. Com síndrome de Down, nós tínhamos 300 mil indivíduos e nasciam por ano 8 mil indivíduos com síndrome de Down, anualmente. E ali você tem a pirâmide relacionada a ano, idade, sexo masculino e sexo feminino. Enquanto que, em 2014, a população expectante é de 200 milhões de habitantes, nascido na população Down com 492 mil, de 300 mil, passamos por 492 mil, e mais que 8 mil nascimentos ano de indivíduos com síndrome de Down. Eu, sozinho, estou em atendimento, como mostrei para vocês, por volta de 7 mil e poucos indivíduos com síndrome de Down. Ora, nascem 8 mil por ano, então nós temos aí muito Down sem um adequado atendimento, entretanto, com potencial de adequado atendimento. São dois perfis de duas pirâmides, na década de 90 e na década de 2014, na faixa etária de prolificidade, onde eu tenho característicamente definido que os indivíduos estão tendo filhos mais cedo e mais tarde. O que preocupa, porque a incidência aumenta. Então, de 1990 a 2014, eu tenho a progressão, e as curvas, de novo, mostram quinquenalmente, a progressão da idade da prolificidade muito grande com relação a entardecer para proliferar. Ora, esse entardecer para proliferar gera um aumento da progressão do nascimento de indivíduos com síndrome de Down. Então, eu tenho, sim, mais pessoas com síndrome de Down que estão nascendo. Eu tenho, portanto, um índice de infertilidade, que está evidente, o índice de nascimento, que está diminuindo em termos de índice de familiaridade. Eu tenho a relação de quantas pessoas comuns e quantas pessoas não comuns estão tendo indivíduos com síndrome de Down e tenho essa relação intimamente sobreposta. A eugenia, que, teoricamente, é uma ciência que estuda as condições mais propícias à reprodução e melhoramento da raça humana, foi desviado à interpretação, infelizmente, na época da Segunda Guerra Mundial, a partir do Holocausto, onde teve uma tradução errônea. Mas é um termo criado por francês, que foi o Pugalton, que faleceu em 1911, que definiu como estudo dos agentes de controle social que podem melhorar ou empobrecer a qualidades raciais de futuras gerações, seja física ou mentalmente. Há uma seleção natural. A própria natureza restringe a sobrevida de alguns embriões, de tal forma que estar grávida tem um risco de 15% de aborto espontâneo, enquanto que estar grávida de um bebê com Down gera 80% de aborto espontâneo. Isso é uma coisa que a própria natureza já determina. E a famosa seleção médica, ela existe? Existe fora do país. Fora do país existe a indução de uma seleção, infelizmente, no país, isso não existe. O que acontece? O número de pacientes, como eu falei, em 2013, nós tínhamos 6.316 pacientes, nesta mesma época, em 2013. E eu fiz o levantamento recente, em 2014, no atendimento no CPEC, que é a nossa clínica, no Centro de Estudos e Pesquisas Clínicas de São Paulo, no Hospital Infantil da CIVARGAS, no Jardim Periperi, que é o Centro de Especialidades Médicas da Prefeitura, nós temos 7.566 indivíduos, muito indivíduo nessa diferença de um ano para o outro. Por quê? Porque aumentou a atenção e aumentou o interesse, e, claro, a procura teve mais oportunidades. E eu preciso entender o seguinte, a expectativa de vida também aumentou muito. Aumentou como? Quando a expectativa na década de 50 era de 15 anos, na década de 70 era de 20 anos, na década de 80 era de 80, perdão, na década de 80 era de 30 anos, na década de 2000, 2010, a expectativa está em 60 a 70 anos. Então, está aí, nós temos duas gerações que nós temos que respeitar. E nós temos que, sim, que nos preocuparmos em aprender e em como cuidar também do envelhecimento, como dar atenção também a esse pessoal. Então, o que eu estou pedindo nesse momento a todos nós, a todos vocês, que compartilhem com momentos de oportunidade. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, doutor.